Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Visa Platinum, Mastercard Platinum, Ayrton Senna, Instituto Ayrton Senna e Talcard agora sem anuidade para sempre, é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Olá amigos do canal Cartões de Crédito, Alta Renda, aqui é o José Vicentino de São Paulo passando para agradecer ao Leandro Vieira pelas incríveis dicas que ele dá no seu canal agora em janeiro eu passei 5 horas no aeroporto junto com a minha esposa, desconfortado naquele sagão esperando o avião e a partir disso eu comecei a pesquisar e descobri que existem salas VIPs que permitem que a gente espere o avião espere o voo com muito mais conforto e através do canal do Leandro eu consegui fazer o upgrade dos meus cartões até então eu só tinha 2 cartões de nível Platinum, um Visa e um Master e com as dicas do Leandro eu consegui 3 cartões de nível superior, hoje em dia eu tenho um Mastercard Black, eu tenho um Visa Infinity e eu tenho um Elo Diners Club, então passei de 2 cartões que não me davam nenhum acesso a 3 cartões que me dão acesso e um que me dá acesso limitado ainda com um convidado, então vale a pena assistir e vale a pena conferir as dicas do Leandro Vieira e esses eram os meus cartões antes de conhecer o Leandro Vieira e agora esses são os meus cartões após as dicas do canal, tá faltando só o The Platinum Card agora pra eu poder fechar as 4 melhores variantes dos 4 maiores cartões do Brasil muito obrigado Leandro, tamo junto! já pensou você ter um cartão de crédito Visa Platinum ou Mastercard Platinum sem anuidade pra sempre? agora é possível com os cartões Itaucar, Visa Platinum e Mastercard Platinum Instituto Ayrton Senna você não precisa gastar X valor por mês pra poder ficar livre da anuidade agora não tem anuidade pra sempre mesmo renda mínima pra solicitar esse cartão Platinum é apenas mil reais, ou seja, se você ganha mil reais por mês já pode solicitar o seu cartão Visa ou Mastercard Platinum Instituto Ayrton Senna e você sabia que a cada compra realizada com o seu cartão Instituto Ayrton Senna? você está ajudando na educação do Brasil o Itaucar destina uma parte deste valor que você gastou com o cartão para o Instituto Ayrton Senna sem você pagar nada mais por isso você tem desconto comprando no site junto ao shopping do Ayrton Senna e também pode parcelar sem juros lógico, produtos não acumulativo a promoções veja o que tem mais de benefício junto a este cartão 15% de desconto não acumulativo para produtos em promoção e parcelamento em até 5 vezes sem juros no site www.airtonsenashop.com.br parcerias e benefícios diversas vantagens de desconto incríveis sem pagar nada mais por isso 50% de desconto em cinemas além de condições especiais em parcelamentos Itaucar um pouquinho do Instituto Ayrton Senna o Instituto Ayrton Senna nasceu para que a criança jovem de todo o Brasil tenha a oportunidade de desenvolver seus potenciais algo que só é possível por meio da educação de qualidade esse era o sonho do tricampeão mundial de Fórmula 1 Ayrton Senna que se tornou realidade pelas mãos de sua irmã Viviane Senna hoje milhões de estudantes já foram beneficiados e podem traçar um futuro de sucesso mas ainda há um longo caminho a ser trilhado para que tenhamos um país mais justo www.institutoairtonsena.org.br junto ao aplicativo Itaucar Instituto Ayrton Senna você pode também solicitar empréstimo pessoal participar de compra de um iPhone para sempre já distribuído o vídeo aqui no canal para vocês conhecerem esses vídeos do iPhone para sempre do Itaú aqui no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda agora vamos conhecer os benefícios do Visa Platinum Ayrton Senna e Mastercard Platinum Ayrton Senna veja no Visa Platinum Instituto Ayrton Senna você conta com Concierge, Visa Luxury Hotel, Garantia Estendida Original Serviços de Assistência em Viagem, Emergência Médica Internacional Visa Digital Doctor, Proteção de Compra, Proteção de Preço, Saque Emergencial, Cartão Emergencial Esses são os benefícios do seu cartão Visa Platinum Instituto Ayrton Senna Já o cartão Mastercard Platinum Instituto Ayrton Senna você tem o Seguro de Viagem, Concierge, Seguro de Automóveis, Ofertas Internacionais, Priceless Cities, Global Service Surpreenda a Mastercard Estes são os benefícios do seu cartão Mastercard Platinum Instituto Ayrton Senna e eu convido vocês a assistirem nossos vídeos a curtirem nossos vídeos não pode deixar aquele like se você quiser também nós temos o clube do canal mais o clubinho do nosso canal cartões de crédito alta renda temos as versões iniciante pleno amo alta renda sou Black Card Luxo onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp onde você pode falar comigo tirar dúvidas e informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo já os membros tem e-mail exclusivos para falar comigo também uma vez por mês uma live exclusiva somente para membros além de notícias e informações importantes que só os membros tem também para você solicitar o cartão Mastercard Platinum ou Visa Platinum basta clicar neste link cartões Itaucard e escolher a bandeira Visa ou escolher a bandeira Mastercard lembrando que os dois cartões tanto Visa quanto Mastercard Platinum você não tem mais anuidade a anuidade é grátis para sempre é isso mesmo que você ouviu cartão Visa Platinum ou Mastercard Platinum isento de anuidade para sempre sem necessidade de ter gastos mensais se você não comprar nada você não paga anuidade se você comprar logicamente vai pagar apenas que você comprou com o seu cartão com o limite que foi liberado para você junto aos cartões Itaucard Visa Platinum e Mastercard Platinum vira os benefícios que você tem? você comprando com o cartão Itaucard Visa Platinum ou Mastercard Platinum Instituto Cartão Sena você está ajudando milhares de crianças na educação onde o Itaucard distribui uma parte desse valor das compras que você faz com o cartão parceiro para o Instituto Ayrton Sena e se você quiser comprar alguns produtos do Instituto Ayrton Sena também aqui na legenda está aparecendo o site do shopping do Instituto Ayrton Sena aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo vamos para os abraços então Paulo Torres um grande abraço Neto Goulart um grande abraço Marquinhos Lima membro do canal um grande abraço Elayne Lobato um grande abraço Bruno Henrique membro Gold do canal um grande abraço Rogério Araújo um grande abraço Alex Souza SP membro Gold do canal um grande abraço para você também pessoal eu espero que vocês tem gostado desse vídeo até o próximo fique com Deus